Música Esta mentalidade direta e alegria de viver É por isso que eu queria cantar Zarzuela A soprano búlgara Sonia Ioncheva explora a herança espanhola com seu primeiro concerto dedicado à Zarzuela a opereta espanhola no Teatro da Zarzuela em Madrid Sempre fui fascinada pela comédia por histórias de amor desoladoras e também pela sensualidade que esta música irradia Madrid foi outrora um próspero centro criativo de Zarzuela Este teatro, inspirado no Scala de Milão abriu em 1856 Em Espanha, Zarzuela é um género lírico Muitas vezes denominada a opereta espanhola, a Zarzuela é uma fusão de canto, prosa e dança A Zarzuela é muito antiga As primeiras datam de 1650 Depois disso, tivemos um período muito interessante no início do século XX em que podemos encontrar verdadeiras obras-primas Entre elas, uma zarzuela de Federico Moreno Torroba Esta é a minha favorita, La Marchanera Vou de suspiro e suspiro, buscando seu coração Acho-o tão sensual É a forma mais delicada e deliciosa de explicar o estado de espírito de uma rapariga que está completamente apaixonada Adoro os países que defendem a sua autenticidade E Espanha faz isso Sempre tive curiosidade por outros tipos de música Permito-me viajar por outros mundos musicais e adoro isso É uma liberdade para mim como artista Como artista Música foi apresentado por Rolex Música 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 Música